Então meus amores, hoje o vídeo é um tour pelo meu guarda-roupa Mais diquinhas de como otimizar o espaço no seu guarda-roupa O meu guarda-roupa tem um tamanho legal, ele não é grande, nem é pequeno Mas cabe tudo certinho, mas claro, sempre é bom otimizar o espaço Eu não tenho um closet, então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, não é verdade? Então eu espero muito que vocês gostem, umas diquinhas bem legais e vamos lá assistir Esse aqui é o meu guarda-roupa, então vamos lá Então esse é o primeiro lado do guarda-roupa Na parte de cima fica dredons e lençol Essa parte ali do meio fica com as minhas bolsas Então tem minha bolsa azul, tem minha bolsa marrom, tem minha bolsa preta Aquela ali atrás a gente coloca pastas, tá? E aqui é onde eu coloco as minhas roupinhas, minhas blusinhas, tá? Então eu gosto de coordenar Aqui são blazers Aí blusas de botão, de manga longa Aí aqui são regatinhas Tá? Aqui são vestidinhos Isso aqui é vestidinho, vestidinho, isso aqui é uma saia longa Isso aqui é um... Como que é o nome disso? Um macaquinho Tá? Eu coordeno mais ou menos por cor, mas eu prefiro coordenar por estilo E dentro do estilo as cores, por isso que tá tão colorido assim E aqui do lado são minhas saias Eu coloco as saias assim penduradinhas Tá? Então fica assim Esse montinho de roupas que está aqui, elas não ficam aqui, tá? Vou até tirar elas daqui Elas estão aqui só porque eu comprei elas essa semana E eu quero fazer um vídeo de comprinhas pra vocês Mas fica assim Normalmente E eu quero mostrar pra vocês o que tem dentro dessas duas caixinhas aqui Então aqui fica a bolsa que eu uso quase todo dia Quando eu não tô usando a mochila E eu quero mostrar pra vocês uma diquinha Que são essas caixinhas De papelão Eu comprei elas na Leroy Merlin Eu não lembro o preço delas, mas eu acho que foi uns 40 reais E elas são assim Vou colocar elas aqui pra vocês verem melhor E o que eu guardo nelas? Coisas que não cabem mais Nas gavetas Então aqui tem minha necessaire da Jack Design Tem uma necessairezinha da Kindy Siberenice Que eu ganhei de aniversário Tem outra necessairezinha aqui que minha mãe me deu E aqui estão todos os meus biquinis Eles estão arrumadinhos aqui por conjuntinho E fica bem organizadinho, tá? Então quando você quer um biquini Quando você vai pra um clube Quando você vai viajar Você já vai direto e ocupa bem menos espaço E fica bem separadinho E fica bem organizadinho Dentro do guarda-roupa Olha só como fica bem organizadinho, né? Essa aqui Eu tenho cachecol, luva É... Toca, tá? De inverno Deixa eu mostrar aqui pra vocês Mais ou menos Então Cachecol, luva, toca Eu amo, tá? Se eu pudesse eu teria várias caixinhas dessa E agora eu vou mostrar pra vocês essas duas caixinhas aqui Essa é a primeira Essa é a primeira Que são dois gatinhos Gente, olha que lindo Isso é tecido, tá? Quando você abre é cheio de colmeiazinha Pra guardar coisinhas O meu ainda não tem nada E dá pra você guardar maquiagem Dá pra você guardar bijuteria Dá pra você guardar várias coisas E essa daqui Que pra mim é a mais linda de todas Gente, olha isso Olha isso Que coisa mais linda Foi minha avó que fez também, tá? Então você abre assim E aqui eu deixo mais algumas bijuterinhas Que não caberam lá E também brincos de festa Assim, que são maiores E mais brilhantes Tá? Então é assim Fica assim As duas caixinhas Que eu guardo biquíni Coisinhas de inverno E minhas duas caixinhas de bijuteria Agora aqui eu tenho calcinha e sutiã E eu vou mostrar pra vocês Um jeito de organizar, tá meninas? Olha só Então aqui estão todos os meus sutiãs, tá? Eu não separo por cor Porque eu gosto de colocar os que eu mais uso aqui na frente E os que eu menos uso lá atrás Então é, fica assim E fica muito legal, tá meninas? Guardar desse jeito Porque se você dobra o sutiã Essa parte assim pra dentro Ele vai acabar estragando, tá? Então você deixa ele todos assim Que fica bem legal Eu adoro esse jeito É o meu jeito preferido de guardar E eu deixo eles assim Aqui é coisa de malhar Aquelas Aqueles tops de malhar E aqui calcinha e meia Não tem nada de mais E vem a minha primeira e única gaveta Aqui eu guardo leggings pretas de sair E ali leggings pretas de malhar E eu tenho muitas, né? Então vocês podem ver que eu adoro leggings Aqui são minhas leggings coloridas Então tem uma vermelha Tem uma azul E tinha uma marrom que eu não sei onde é que tá Minha mãe deve ter pego Então aqui são roupas de malhar Tem shortinho, tem sainha E tem mais leggings coloridas E aqui são minhas blusas de malhar Então todas as minhas blusas de malhar estão aqui E aqui tem mais saia Que eu não coloquei no cabide Então tem uma saia de bandagem Tem saia de corinho E tem saia de oncinha Então aqui fica minhas sainhas Então aqui, deixa eu abrir É minha primeira sapateira E eu guardo Eu guardo sapatilhas Que já não estão cabendo Tá vendo que essa aqui tá em cima da outra Mas então aqui são todas as minhas sapatilhas E um saltinho nude ali Que não coube no de saltos também E uma rasteirinha perdida Que eu amo muito Eu uso muito essa rasteirinha Então fica aí Então essas são as minhas sapatilhas Então a segunda gaveta Ficam as minhas rasteirinhas E minha chinelinha E todos os meus tênis Então tem um da Dido Um da Nike Esse aqui também é de malhar O meu sneakers E o meu tênis preto Que eu mostrei pra vocês No vídeo de comprinhas E, deixa eu fechar E acabou então Então essa é a primeira parte Do meu guarda roupa É assim E agora vamos pra segunda parte Então Então Essa é a visão geral Da segunda parte Do meu guarda roupa Ali em cima Eu tenho que ficar de longe Porque senão não vai dar pra mostrar Pra vocês Por causa da cama Aqui Isso aqui É uma luminária Isso aqui São bagunças São cadernos Que eu tenho que guardar Que tem coisa importante Da faculdade E aqui é bagunça mesmo Tá Aqui em cima Ficando todos os meus moletons Tá Então tem branco Preto Colorido Aqui é a parte Uma das partes Que eu mais gosto Então Tem desodorante Que toda mulher precisa Todo mundo precisa Desodorante Pelo amor de Deus Tem perfuminho Tem body splash Tem óleo corporal Tem o meu Marcon Oil Que eu amo Tem o meu da Macadamia Que já está Praticamente no final Que eu amo demais Tem sabonete Aqui da Natura Que eu adoro Fica aqui Tem esse creme Aqui que eu amo Gente Eu não sei se a Boticário Faz mais Que é de Rosa e Alcaçuz Da linha Cuide-se bem Do Boticário Gente Esse creme É muito bom Muito bom mesmo Tem da Da Victoria's Secret Esse aqui é um dos meus preferidos O Amber Romance Ali atrás Bem lá no finalzinho Aqui assim ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Aqui assim ó Tem mais creme da Victoria's Secret Que também é um dos meus preferidos Tem essa geleia aqui da Abelha Rainha Que é uma geleia corporal Não sei se eu gosto muito Tenho que testar mais pra contar pra vocês É de morango com mel Mas é bem cheirosinho Também um tênis pé-pé Aqui atrás Pra não ter chulé Né gente Ninguém merece ter chulé Esse próximo aqui É o meu nicho de blusinhas Então Essas duas primeiras aqui São blusinhas brancas Ali atrás Tem Pretas E aqui Ali atrás Onde tem mais São as blusinhas De mais ficar em casa Mas são todas coloridinhas E o último nicho Nessa parte Eu guardo Aqui são calças jeans Aqui são shorts jeans E aqui são os meus shortinhos coloridos Que eu não tenho tanto Então dá pra ficar aí Tá Fica bem fácil de ver tudo Eu gosto bastante E aqui Nessa parte É onde eu guardo Os meus vestidos Mais longos E jaquetas E blazers E aqui eu Coordeno mais ou menos por cor Então começa do Blazer preto Aí tem jaqueta de couro preto Que não é couro de verdade Tá gente É couro fake É Tem marrom Tem rosinha E aqui começam os vestidos Então tem vestidos E aqui ficam os meus pijaminhas Então são as camisetinhas De mais de calorzinho E aqui shortinhos E ali são as de frio Mas então Aqui ficam os meus pijamas E aqui tem mais duas sapateiras Então deixa eu puxar aqui Pra mostrar pra vocês Essa primeira tem todos os meus saltos Então tem um nude Tem um azul Tem um rosa Tem essas duas sandalinhas aqui Que são mais Bonitinhas assim Pra festa Tem uma bem coloridinha Tem uma mais nude Mais nude Bem coloridinha E tem tipo Essa botinha aqui Que eu amo Que eu também já mostrei Um vídeo pra vocês Deixa eu ver se eu puxo A outra ali Com o pé mesmo Sem cair E aqui tem botas O que que essa bota Tá fazendo toda desarrumada Pera aí Então aqui tem minha bota De cabo linda e maravilhosa Essa bota mais clara Aqui também Tem essa bota aqui Que eu paguei 16 dólares Nos Estados Unidos Tem mais uma sandália de salto Que não coube lá em cima Mas ela é assim Ela é mais Socialzinha Pra ir trabalhar E tem essa bota Pretinha Que eu uso muito Porque ela é sem salto E é isso Meu guarda roupa Meninas Eu espero que vocês Tenham tirado algumas Diquinhas legais Uma coisa que eu queria dizer Eu não sei se vocês Estão conseguindo ver Que é essa caixinha Rosinha aqui Até pensando em comprar Mais Caixinhas de plástico Assim Pra poder guardar Essa bagunça Que tá ali em cima Mas por enquanto Tá assim Então meus amores Esse foi o tour Pelo meu guarda roupa Eu espero muito Que vocês tenham gostado Das dicas que eu dei Se você gostou Clique em gostar pra mim Se você tem alguma Diquinha De como otimizar o espaço No seu guarda roupa Deixa aqui embaixo Pra mim Se você tem um vídeo De tour pelo seu guarda roupa Ou pelo seu closet Deixa aqui embaixo Pra assistir também Se inscreve no canal Pra ficar ligadinha Nos próximos vídeos E é isso Um beijo Tchau